Olá a todos, bom dia meus queridos e minhas queridas do signo de câncer e vou fazer uma leitura geral, vou deixar que a espiritualidade traga o tema mais necessário, mais preciso até vocês, pode ser qualquer área da vossa vida, lembrem-se que são leituras gerais, sigam a vossa intuição, caso sintam que a mensagem não é para vocês, simplesmente libertem-na ao universo. Vamos ver o que é que a espiritualidade tem para vocês a nível de mensagem, por favor meus queridos seres de luz, mostrem-me a mensagem mais importante para signo de câncer, mostrem-me por favor qual a mensagem mais importante para signo de câncer no geral, a nível de geral, que querem comunicar por favor, que querem comunicar para câncer, nesta leitura no geral, qual o tema da sua vida ou o assunto mais importante a ser comunicado, gratidão. Energia principal, energia principal, energia principal para esta leitura, qual a energia principal para esta leitura, signo de câncer, por favor, mostrem-me por favor a mensagem para câncer, no geral, qual o tema mais importante a comunicar ou a trazer à leitura, desde já a gratidão, desde já a gratidão, nome de nós todos. Para câncer, por favor, obrigada. Coesão, ser mente coesa, união, cooperação, mas de forma coesa, de forma... A coesão tem a ver com o nosso ver as coisas de uma forma clara, de uma forma determinada, sem qualquer tipo de dúvida acerca de algum tipo de união, de cooperação, de trabalho em equipa, ou de escolher, ou de participar em algo. Ser coesos, serem firmes, mas uma firmeza baseada numa perspectiva verdadeira, numa perspectiva lógica e verdadeira. Qual o conselho da espiritualidade, aviso? Qual o conselho da espiritualidade, conselho ou aviso? Espiritualidade, por favor, para câncer. Como podem dizer em relação a esta coesão? Coesão é saber escolher. Eu já vos mostro a cartinha. É quase como se vocês tivessem que fazerem algum tipo de escolha, de cooperação, de associação na vossa vida, de equipe, a qual vocês têm que saber escolher, a qual grupo ou situação vocês devem optar. optar, mas com clareza. Avaliar os prós e os contras. Conselho ou aviso da espiritualidade para câncer? Conselho, por favor, ou aviso para câncer? No geral. Obrigada. Linda esta carta. Esta carta fala que vocês estão a ser guiados através dos vossos entes queridos, pela espiritualidade. Esta carta fala direcionamente na vossa vida, através dos vossos entes queridos, ancestrais, e guias espirituais, anjos. Comunicação direta, precisa, nesta mensagem para vocês, diz-nos mesmo que vocês estão a ser guiados. Olá, vindo dos céus, para vocês. Linda. O que mais me podem dizer? Esta decisão, ou esta união, que vocês terão que elegir, vocês estão a ser direcionados. Ou, pelo menos, vocês estão a receber ou receberão sinais de direcionamento da melhor escolha para vocês. Mas deixem-me ver o que me diz mais através deste oráculo e depois com o tarot. Para câncer, por favor. O início de algo novo, de trazer algo novo à vossa vida, de receber. E aquilo que vocês querem, querem a vocês. Seja a nível de participação de equipa, é algo que alguém quer trabalhar com vocês, mas que vocês também querem trabalhar com esta pessoa, ou cooperar, ou participar neste projeto, nesta cooperação, nesta união, é aquilo que vocês querem, ou que estão a apostar neste momento, quer exatamente o mesmo que vocês. Daí a espiritualidade, vos trazer a carta, é hora de receber. Receber. Restaurar. Preencher a vossa vida com algo recíproco a vocês. E àquilo que vocês querem. Confiem em vocês mesmos. Vamos ver o que nos diz o tarot. O que mais me podem dizer, por favor, para câncer? Câncer, por favor. O que esta... É quase como se vocês tivessem que escolher, ou eleger, a tal poesão, mas que vocês devem agir de forma, de ir de encontro a pessoas, ou situações, ou cooperações, ou equipas de trabalho, que tenham os mesmos propósitos que vocês. Que queiram o mesmo que vocês. Porque esta coesão também pode... É quase como se causasse a coesão de tipo de pressão, de escolha entre várias associações, ou oportunidades, ou situações na vossa vida. O sentir-se também coeso, pressionado ou pressionada, a escolher entre mais do que uma opção, direcionamento, sociedade, trabalho. E daí a espiritualidade de estar aqui presente, de forma a vos ajudar a escolher a melhor opção para vocês, para vocês irem de encontro à melhor escolha e ao direcionamento que querem o mesmo que vocês, que tenham os mesmos ideais que vocês. Já, vocês têm aqui duas oportunidades. Vocês têm o 5 de copas, mas vocês não se estão... É como se tivessem deixado para trás o que tiverem que deixar, e estão a agarrar as outras duas copas do 5 de copas. Porque o 5 de copas tem três viradas e duas atrás das nossas costas. E vocês têm duas oportunidades nas vossas mãos. Daí a tal coesão da vossa mente, a nível de saberem exatamente o que vocês querem, mas também quase a coesão de pressão, de não saber muito bem qual a melhor opção a escolher. E daí a espiritualidade estar aqui quase como dar sinais de vocês saberem quais as melhores escolhas a fazer, qual a melhor escolha a fazer, qual a melhor opção para vocês. Aqui temos o 3 de copas invertidos no meio, mas temos o Paz de copas por debaixo daquilo que nos diz o que tu queres quer-te a ti, ou o que tu queres quer o mesmo que tu. E vocês têm aqui a entrega, o início, a comunicação de realmente diálogo que traz o mesmo e os mesmos objetivos que vocês. E uma das outras oportunidades, as tais duas oportunidades, pode ser algo que não traga os resultados que vocês esperam. Porque este 3 de copas saiu invertido. É quase como se vocês têm tudo copas no início, que nos pode levar a algum tipo de associação que tenha a ver, ou que afete muito o vosso lado emocional, que tenha a ver muito com o vosso lado emocional. Uma é quase como se causasse, ou possa trazer à vossa vida, algum tipo de... não tão agradáveis, o desenvolvimento não tão agradável com o recorrer do tempo, e a tal outra que está aqui, é quase como se seja um complemento daquilo que vocês esperam a nível de cooperação, a nível de trabalho de equipa, a nível de união, vocês enquadrem à vossa vida. Aqui pode ser algo um pouco imaturo. Algo que vos traga a estagnação. Debaixo do 3 de copas invertido, vocês têm um ermita invertido, que nos fala de algum tipo de estagnação. É quase como uma destas escolhas poderá fazer com que vocês não evoluam, estagna, se sintam se calhar... quase como solidão, como um... Não é algo que vos traga um desenvolvimento favorável, digamos assim. O que é este pás de copas? Já, vocês vão fazer a decisão. Vejam, vocês estão a ser direcionados pela luz, pelos céus, pelos vossos ancestrais, pelos vossos antes queridos que já partiram. Esta espada, esta rainha de espadas, é alguém que terá ou vai ter a clareza de decisão, de toma da decisão. E irá cortar a opção que não traz qualquer benefício à sua vida, mas de uma forma muito coerente, como ainda agora disse. Coerente. Cortar a tal coesão, a tal pressão que existe entre escolhas, a tal oportunidade que bem de encontro aquilo que vocês também querem. Deixem ver com este deck. No fundo do deck temos a força, o tal controle entre a vossa mente e o vosso coração, a tal decisão, a iluminação divina, a iluminação divina, o controlo. O que mais me podem dizer, por favor? Este 5 de copas invertido. O tal agarrar as duas copas, as duas oportunidades. Três de copas. E o três de copas ainda agora saiu-nos aqui invertidos. e o sete de ouros. Existe aqui uma das oportunidades. Vejam, as cartas falam exatamente as mesmas coisas. Existe aqui realmente uma oportunidade, um semear ou uma colheita daquilo que vocês semearam, a qual traz duas oportunidades na vossa vida. Uma que traz as tais notícias felizes e a outra que traz os tais medos, os tais bloqueios. Como eu ainda agora disse, algo que pode não ser exatamente, ou de não trazer exatamente a felicidade que vocês trazem, mas sim o tal bloqueio, a tal estagnação. E a outra que traz a tal felicidade, o tal trazer algo ou alguém, ou associações, associações ou uniões ou trabalhos em equipa que realmente vão de acordo com aquilo que vocês querem e com acordo com aquilo que vocês desejam. O que é este três de copas invertido? Três de copas invertido, por favor. O três de copas invertido. O juggling é quase como o lutaram, é o estar em dúvida em relação a esta associação, a esta notícia. O que mais me podem dizer, por favor, sobre estes três invertido? Temos o rei de espadas. E temos o seis de copas. Eu acho que vocês, no fundo, como eu ainda agora disse, vocês têm aqui a rainha de espadas, no fundo, como decisão final de cortar esta oportunidade que não é tão boa, tão favorável a vocês. vocês têm aqui a nível de três de copas invertidos a tal dúvida, a tal desequilíbrio ou tentar equilibrar as vossas emoções e as vossas ações. Vocês, no fundo, com o rei de espadas, vocês estão muito lógicos. É como se estivessem realmente a trazer a tal coerência nesta coesão, que é diferente. A coesão é quase como, é algo que vocês se sentem quase como pressionados a tomar uma decisão, mas a vossa coerência, a vossa mente, a vossa lógica, fará com que vocês optem por iniciar algo novo. Porque o seis de copas fala-nos em trazer também algo novo, em irem tal projetos de criança, em irem tal ideais que pertencem já a vocês, o tal daquilo que vocês querem realmente, que já vem dentro de vocês. Ou cortar, que pode-nos indicar também, pessoas ou situações do passado. Porque aqui o cinco de copas fala-nos do passado, e o passado pode querer interferir junto com o novo. E eu acho que aqui também pode ter a ver essa questão em caso de haver algum tipo de tentativa de união do passado. Eu acho que vocês ficarão meio balanceados, mas que a decisão final será cortar a situação do passado e ficar ou optar pela oportunidade nova. Porque vocês, mais uma vez vos digo, olha, vejam, iniciar algo novo. Eu nem tinha visto o fundo do deck. Iniciar algo novo. Como eu disse, vocês vão cortar o passado e querer iniciar algo novo. Algo novo, que por mais pequeno que seja, é algo ou alguém que tem os mesmos interesses e os mesmos ideais que me podem dizer sobre este pás de copas. Vocês estão a observar o cavaleiro de espadas. é como se vocês estivessem a observar ambas as situações e o que cada uma destas situações traz à mesa. A rainha de espadas novamente aqui. Tomar decisões muito seguras, muito precisas em relação ao que vocês querem escolher. Vocês vão tomar uma decisão muito precisa. Cortar a decisão, cortar a decisão, cortar a ilusão ou se proteger de tomar uma decisão, de tomar uma decisão ilusória em relação à situação do passado e observar o novo. Esta será a vossa decisão. A lógica com a mentalidade de protegerem-se de algum tipo de oportunidade ou de opção que traga ou que pareça ser ilusória. Vocês não vão optar pela oportunidade ilusória. Se essa oportunidade vos causar algum tipo de receio ou de recuar, eu não vos vejo vocês a tomar o partido por essa oportunidade, mas sim a direcionar-se mais a observar para a nova oportunidade. Porque no passado este nobe de ouros invertido no passado fala-nos que não houve a tal desenvolvimento, a tal estabilidade desejada. O sentido de oportunidade perdida. O que mais podem dizer sobre o nome de ouros invertidos? E novamente aqui a força. A tal força que vocês conquistaram e ganharam. o receber algo novo, mas algo que vá de encontro com vocês. Porque no passado vocês entregaram algo ou apostaram algo ou nutriram algo ou alguém a qual não surgiu, foi quase como se houvesse aqui, não surgisse a recompensa do vosso esforço. que vos deixou a tal sensação de oportunidade de tempo perdido na vossa vida. Mas que isso vos ajudou a criar a tal segurança, a tal força dentro de vocês de controlarem melhor as vossas decisões e as vossas emoções. O que é este ermita invertido? Este ermita invertido que eu ainda agora vos disse é algo ou alguém que vos pressiona, que vos prende, que vos estagna, que não vos deixa desenvolver. a morte, o sol, o nove de ouros, o nove de ouros, o nove de copas e a rainha de ouros. Assim é que é. Este ermita que tem a ver com a situação que eu digo que é do passado e o tal olhar para o novo ou optar por trazer algo novo à vossa vida existe sim o fim de um ciclo para vocês é o fim do ciclo com o rei de espadas é o fim do ciclo e o início de um outro novo porque vocês agora têm uma perceção diferente uma clareza diferente sobre o ciclo vivido e têm a noção daquilo que vocês querem conquistar a nível de nova oportunidade porque como eu já disse vocês têm mais do que uma oportunidade pelo menos duas oportunidades duas escolhas vocês estão a vivenciar neste momento e essas escolhas serão feitas com lógica mas também com direcionamento divino de forma a trazer a vossa realização de sonhos a nível emocional e trazer-vos prosperidade estabilidade a vocês e à vossa vida não permitir que esta situação ou que esta opção vos volte a estagnar na vida a rainha de espadas por favor rainha de espadas por favor para geral e a lua a lua a verdade o tal sol a verdade sobre ligações tóxicas vocês vocês têm a lua e o diabo e a espada a verdade a verdade daí eu ainda agora vos dizer que vocês vão tomar esta decisão guiada guiada não só pela vossa mente porque a nossa mente é guiada pela luz pela espiritualidade de forma a verem a verdade oculta sobre algum tipo de relacionamento ou de situação ou de associação em que não trouxe benefício nenhum à vossa vida e esta verdade fará com que vocês cortem definitivamente como ainda agora eu vos disse cortem definitivamente uma situação que vos trouxe muita estagnação que vos trouxe o sentido ou a sensação de oportunidade de tempo perdido na vossa vida e vão apostar sim ou estão a ser direcionados pela espiritualidade a apostar em algo novo em algo que inicia a partir do zero algo é um início fresco na vossa vida seja a nível de união seja a nível de trabalho seja a nível de algum tipo de associação na vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrena a vossa vida ao vosso momento caso sintam que a mensagem não é para vocês não ressoa com vocês nem com a vossa vida simplesmente libertem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima